oi 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 pessoal estou aqui para gente fazer o vídeo do jipe não vou ter não vai ter como gravar detalhes por detalhes porque na correria e eu tenho que gravar e cortar ao mesmo tempo não estou sozinho mas aqui já vou dar uma aqui eu comecei a arriscar o compensado uma folha de compensado completa eu paguei 200 reais nessa folha aqui eu já desenhei o jipe o jipe ele não vai ser tão pequeno tá vendo a minha mão aqui ó não porque aqui é só uma criança no máximo duas crianças de um a dois anos sentar certo e também não pode ser muito grande porque é esse esse transpar esse jipe ele vai para decorações vai para decorações pequenas então tem que ser um jipe fácil de carregar certo e maneiro também então já disse que aqui ó aqui vai ser a frente do chip ó aí aqui eu vou cortar aqui nesse detalhe arredondado aqui ó aqui e aqui ó vai ter tipo aqui vai ser tipo a portinha sem porta certo portinha sem porta aqui a parte do lado certo aqui a parte do lado aí eu vou fazer a outra parte aí vou fazer a parte da frente aqui 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 em cima do capô aqui vai ser aberto vai ser o banquinho para sentar e aqui vai ser a traseira do nosso jipe os detalhes vai ter eu já fiz as rodas tem quatro rodas riscadas aqui ó as quatro rodas riscadas e também a questão de cima que é tipo o que eu já fiz também que foi essa parte aqui ó essa parte aqui fica assim ó que a parte fica em cima da roda que vai ficar aqui como se fosse aquele negócio do pneu vai ficar bem aqui em cima como se fosse aquele negócio pneu pronto parece simples parece é um pouquinho simples porém é um quebra-cabeça certo eu vou ter que cortar duas vezes vou te cortar duas vezes aqui que os lados duas é uma vez a frente uma vez atrás uma vez o capô e bem aqui tem uma tábua certo que vai ficar o volante bem aqui ó e aqui eu vou fazer o encaixe a onde fica o espelho do jipe né onde fica aquela estrutura do jipe para colocar o espelho que não vai ter espelho né porque a criança vai ficar bem aqui aí as rodas aqui ó é isso é não sei se eu vou filmar tudo para vocês mas é simples aqui como eu falei ao lado eu vou cortar uma madeira daqui até aqui quadrada você escolhe o tamanho vou cortar aqui deste tamanho aqui eu vou cortar a frente porque eu preciso encaixar essa parte aqui do lado no outro lado então precisar usar tipo assim ó precisar usar a tábua do mesmo tamanho assim ó para fazer os dois lados ó entendeu já cortei já cortei o jipe fica assim ó essa parte certo agora eu vou cortar arriscar outra parte dessa aqui para ficar os dois lados do jipe aqui eu vou lixar direitinho para pintar para ficar os dois lados do jipe então vou cortar arriscar outro desse aqui novamente aqui eu já cortei as três partes que vão ficar para encaixar os lados que são três partes aqui é a parte da frente de trás é do meio que vai ficar o volante e aqui são as duas partes do jipe aqui lembrando que aqui a frente do nosso jipe aqui eu já comecei a montar aqui a frente do jipe aqui são os faróis aí ali eu vou fazer o banquinho aqui vai ter um negocinho aqui na frente aí eu vou colocar só as rodas agora e fazer a parte do assento olha agora eu já comecei a montar o jipe ó já tá a frente dos faróis já coloquei o banquinho ali ó tem aqui o embaixo tem onde a criança coloca os aqui no pézinho dela e ficou assim ó fotos as rodas de lado e tá ficando assim aqui eu já coloquei as rodas já fiz todo o acabamento a questão de de massa mas que é massa para madeira mesmo esse aqui desencaixa e tá assim tá ficando lindo carrinho aqui cabe duas duas crianças e se eu quiser eu posso colocar iluminação aqui embaixo mas eu não vou mexer com a questão de iluminação por ser criança pode mexer é levar um choque eu não vou botar iluminação nele eu pensei em colocar aqui porém os não não vai ficar mais complicado tá bem em cima assim da questão da decoração já é pessoal semana e é isso ele ficou super leve ó ó por isso que eu gosto de compensado se fosse o mdf tinha ficado muito pesado porque ele ficou todo ó aqui embaixo também ó já é todo tampado certo ó acabamento ficou super legal acabamento e tá faltando alguma coisa aqui não tá aqui pra criança colocar os pezinhos a criança vai sentar aqui de um ano colocar os pezinhos talvez eu vou colocar uma uma um coxa um almofado aqui ó uma espuma para ficar fofinho para criança aí eu tô vendo vou fazer isso e aqui tá faltando o volante aí eu tô estudando como é que eu vou colocar o volante porque essa parte aqui ficou um pouquinho maior aí se eu botar o volante aqui vai ficar para dentro e o volante ficar um pouquinho inclinado então vou estudar como é que eu vou fazer aí pode ser usado assim pode ser usado assim ou com a esse suporte aqui ó ó e é isso coloquei o volante eu não fiz aquela abertura do volante para poder a criança pode colocar o braço dentro então aqui ficou ele gira o volante gira e também não fiz muito grande ó certo eu reaproveitei essa talbinha de uma bandeja que eu não uso e ficou assim com o volante ó porque o volante vai ser uma uma forma de chamar atenção porque a criança senta aqui e fica uma mãozinha no volante e girando entendeu aí por isso não coloquei aqui naquela abertura aqui para não correr o risco da criança meter a mão poder ser enganchar entendeu quanto menos coisas para a criança se acidentar melhor eu não coloquei a abertura dos das rodas também eu ia colocar um degrauzinho aqui ó só que devido ao transporte eu acharia que ia quebrar facilmente ia quebrar essa parte do degrauzinho aqui por isso que eu coloquei isso aqui é de uma forma que eu tire e coloque porque senão ia quebrar também aí fica só assim lisinho aí acaba tendo um carro por exemplo um carro fechado e agora é só lixar e pintar terminei a pintura ele ficou assim ó e olha como ficou bonito fiz o volante também aqui ó hilfeo e aí e aí e aí Vamos lá.